Deputado Rubens Bueno, eu quero voltar nesse bloco com o senhor, falando um pouco sobre o apelo que é chamada as pautas-bomba, que representam o aumento nos gastos públicos, que o senhor inclusive comentou no início do debate, pode ter na fidelidade da base do governo. A gente tem uma base governista bastante eclética, vamos dizer assim, que tem vários partidos, de vários matizes ideológicas na base do governo. O senhor acha que o fato de ser um ano eleitoral pode fazer com que alguns desses parlamentares resolvam desalinhar-se um pouco dessa fidelidade ao governo? Eu disse no começo, a pauta-bomba está dentro do poder executivo, e isso tem sido claro com as gastanças que o governo todo dia provoca. A preocupação é uma só, é como gastar para conseguir a reeleição, ponto. Não é preocupar no país de médio e longo prazo, não é preocupar-se com projetos estruturantes para o país, não é isso, infelizmente não é isso. Se você pegar 2010, o Brasil cresceu 7,5%. Por quê? Porque tinha eleição. De lá para cá, e esse é o número que está aí, o país vai crescer em média 2%, será o pior resultado nos últimos 20 anos. Esse é o governo da presidente Dilma, de economia. Então nós temos que tratar isso com todo cuidado, até porque agora em janeiro, a OIT, a OCDE, o Banco Mundial, enfim, várias instituições mundiais de maior respeito, estão indicando aqui para o país essa dificuldade toda. Juros aumentando, foi uma grande festa, olha, juros menos 10%, não é mais. O FMI reduziu as projeções de prejuízo. E assim, a inflação voltando, etc. Então, toda dificuldade que está aí do ponto de vista econômico, não é do pessimismo. Ninguém trata disso com alegria. Você trata de um governo que não tem a devida capacidade de saber que o Brasil fez um sacrifício muito grande para construir o plano real, que o PT foi contra, para construir a lei de responsabilidade fiscal, que o PT foi contra, e chegando no governo, ainda bem que o presidente Lula manteve mediamente esse plano para poder sustentar a economia e organizar-se para o país crescer ao longo do tempo. Infelizmente, agora, com a eleição de 2010, chegamos a essa situação. O resultado está aí. Então, vamos começar a pensar. Aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo, que o Cristiano falou e a deputada Margarida falou. Quer dizer, nós temos aqui, desde o ano passado, a pauta paralisada, trancada pelo governo. Não deixa o parlamento votar, porque tem a urgência constitucional, as medidas provisórias, que vai trancando a pauta. Então, todos nós gostaríamos aqui de estar produzindo. E eu estou de acordo com ela. Eu acho que isso aqui não é a fábrica da Coca-Cola, que é pela quantidade, é pela qualidade. Aqui é o foro de debate da sociedade brasileira. Quais os projetos, né? Eu sempre defini a tese que o projeto, quanto mais preparado ao longo do tempo, mais debatido, mais aprofundado, será uma lei duradoura. Se for votar às pressas para votar, essa lei vai ter vida muito curta. Com relação à reforma política, nós temos um documento, o PPS tem um documento, que é um livro publicado, entregue a todos os presidentes de partida, Câmara, Senado, Supremo, TSE. É, distribuímos esse documento, que tem começo, meio e fim. A questão do financiamento público, somos de acordo, mas não exclusivo. Tem que ter o financiamento da pessoa física, até o limite, no número que nós indicamos, dois mil reais. Para que seja uma coisa também de responsabilidade do cidadão, que queira participar, que queira contribuir. Então, você pode tratar isso. Não ter mais esse negócio de fidelidade de domicílio eleitoral. E eu ser obrigado a ser filiado a um partido público para ser candidato. Eu posso ser candidato a um direito meu. Chamada candidatura avulsa. Avulsa. Eu vou lá e registro o meu nome. Esse é um outro problema. Se eu vou conseguir a legenda, o consciente, é outra coisa. Mas é um direito meu de me candidatar, como em qualquer país civilizado do mundo. Nós temos aqui muitas amarras que o Estado entra na vida da sociedade e da cidadania. E nós temos que acabar com isso, enfrentar isso para o futuro do país. Carlos Eduardo, eu tenho aqui uma...